Eu diria muito que venho dizendo a Zulu que mesmo que ela não dê risada, que ela pelo menos tenha memória. Lembre os momentos felizes, Zulu, ingrata. Bastou que eu tentasse namorar alguém para que ela me deixasse. E mesmo não rindo, eu quero esta mulher. E você chorou, e ela queima, e ela dança qualquer jeito, mas é isso. Para aí, mas, se você não der risada, hoje é dia 27 de junho, preste bem atenção. As cartas de todo o Brasil agora pedem ao contrário. Acham que você não deve continuar no programa, porque você não ri. E revelam assim que você não tem um astral bom. O brasileiro está precisando de risada. E você precisa rir, meu amor. Senão eu sou obrigado a substituir você por uns 3, 4 programas. Você vem na marra, você tem contrato até quando? Você sabe o contrato dela, como você estava, Alquíria, como você está? Renovou até quando? É, só mais um mês. Ela é empresária da modinha aqui. Então, mais de um mês você tem, hein? Índia, por favor. No Japão, ela faria sucesso assim desse jeito? Não. Ela tem que dar risada? Tem que sorrir. Tem que fazer tudo assim que é alegre? Bem alegre. Escutou? No Japão você não vai. Vai, Astro. Nutritiva.